Música Avista um meteoro Quem diria Que depois de grudando O abuso mudaria a minha vida Aquele garoto Começou a entender Que ele tem Poder Eu sou um predador Eu tenho o poder de sobra, então entenda Eu tenho o poder de sobra, então entenda Eu posso acertar Quem vê, eu já cansei, eu quero um ponto final Juntou das minhas forças É a nossa batalha final Ondas sonoras, não tem tipo de fritar Eu sou pequeno, mas não pode sobre-chimar Soloprêmio eu vou lutar São só o emitir, mas não posso multiplicar Desculpe, eu menti, você não tem salvação Agora essa batalha tem que acabar Eu sinto no coração Que você pode mudar Macacaranhas calam nas paredes Soltando o teu e derrotando todos eles Evoluído sou bem mais que o macaco Já até derrotei a espécie do quatro braços Eu sou um gorila, não pode imaginar Batendo no peito, você não me ganha Rei dos macacos, é a tia do predador Pode vir com uma lagartixa que eu trago o terror E aí? Meu sem parte, entenda, compreenda Sua sentença é minha forma suprema Eu tô brindado, reforçado, resistente Não pode acompanhar Eu tô rolando, girando, me chama que eu faço É mais uma vez, ouve o Gaxioma Ele acha um baixo que o cologe Negrovigiano comigo não pode Esse frio tá tão congeluante Eu te paraliso num instante O mais crítico não pode aguentar Negrovigiano irá te queimar O mais crítico e o inferno não consegue revidar Se você tá com calor, é melhor se afastar Logo volta o exílio, o poder do vaso Se você jogar vento, vai ser humilhado Eu uso o grêmio, mas acho que não entende Esse poder não compreendo, mas sabe que eu sou forte Pironita, eu já tô por aqui Sua metanozinha não respeita meu porte O fogo azul é melhor do que você imaginar Então cuidado pra não se queimar A história começou com um garoto sonhador Agora tem Supremos e com ele só é suavô Voltando pra quebrar, ele mostra onde for O Supremos A história começou com um garoto sonhador Agora tem Supremos e com ele só é suavô Voltando pra quebrar, ele mostra onde for O Supremos Acelerado com minha rapidez Vou acabar com todos vocês Enquanto vocês perdem, eu vou fazer de história Correndo tão rápido que no final só declaro a minha vitória Tô representando esse símbolo no meu peito Minha velocidade tá fazendo efeito Redemoinho e furacão Azul e preto é minha nova definição Sou rápido e esperto, mas o que é acelerado? Sou luto, veloz que pra mim o mundo fica parado Eu tô tão feliz, disse em cada dor Sou módio que é herói, eu sou salvador Meu design é estilos, consigo alcançar a velocidade da luz Esse poder conduz Eu controlo o tempo, posso parar e voltar Dodo Paradoxo disse que eu não posso parar Tenho que deter o eu, ele também é um viajante do tempo Usando a carta Coringa, mas não percebe ele que ele que está perdendo A história começou com um garoto sonhador Agora tem Supremos e com ele faz favor Voltando pra quebrar, ele mostra onde for O Supremo A história começou com um garoto sonhador Agora tem Supremos e com ele faz favor Voltando pra quebrar, ele mostra onde for O Supremo Tem o poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso E esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu Ameaça aquática Submerso nessa batalha Posso te afogar E de você não vai sobrar mais nada Orixano Afogando Absorvendo H2O Para vencer O agregó Combustão instantânea Comigo você não ganha Objeto metálico Objeto metálico Você vai ver A adrenalina do ENI Injeto de cabeça Cheia nem tem time em superestimar Se não vai ver Eu fora da armadura Tem o poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso E esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu Tu vem sendo obstáculos Cada alho é um pedaço Na minha vida Eu lido com a adrenalina Eu tô vivendo uma supremacia Tu vem sendo obstáculos Cada alho é um pedaço Na minha vida Eu lido com a adrenalina Eu tô vivendo uma supremacia Tem o poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso E esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu Mamato escavando Blindado como um tanto Terremoto eu tô fazendo Amarelo e cinza Minha cor como um E eu cinese levitando Que me der na telha Vocês estão revidando Mas eu vou tremular com certeza Grande, aceite me perca Você não aguenta Minha eletricidade que sobrecarrega Você não me pega Vai ser difícil Azul e branco Meu nome é anfíbio Raio vivo Eu percebi Que tenho que ser mais sério Aprendi Com os erros e cumpri Nasci pra salvar pessoas Surgi pra ser supremo Tem o poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso Esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu Tu vem sendo obstáculos Tu vem sendo obstáculos Cada alho é um pedaço Na minha vida Eu lido com adrenalina Eu tô vivendo uma supremacia Tu vem sendo obstáculos Cada alho é um pedaço Na minha vida Eu lido com adrenalina Eu tô vivendo uma supremacia Tem o poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso Esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu E ele sou eu E ele sou eu E ele sou eu E ele sou eu